Fala galera, aqui é o Cadu, e aqui é o Cadu. Este é o Spring Nation, mais um Jogos do Demônio. Exatamente, pra começar a propaganda já, é um jogo lotado de propagandas. É um jogo então da Ketchup, na verdade a produtora oficial é a No Power Up, a Ketchup foi a publicadora do jogo. É, pra dar um boost. É, é um joguinho pra Android e iOS, grátis, e como vocês podem imaginar, é só o ninja pulando. Morreu. Calma lá, calma lá. Então você tem que meio que ir na cagada, acertar a parada, tá ligado? É, e você é ruim, né? Eu sou ruim. Pô, tá dando umas travedinhas aqui, merda. Ah, mas eu não sou tão ruim assim, mano. 14... 14 é um recorde... Ah, caguei, caguei. 14 é um recorde razoável, tá ligado? Não é não, cara, deixa eu jogar essa porra. Não, tô te falando que é razoável. Se você passar de 5, eu te dou um prêmio, mano. Qual que é o prêmio? Eu não vou cair nessa, cara, eu quero saber qual que é o prêmio. Eu te dou... um real, mano. Cara, isso não se considera um prêmio... Como não, mano? Cara, eu nem acho que na África, que a galera não tem dinheiro pra nada. Pô, é... Claro que é, mas num real. Não. Pô, na situação atual do Brasil, um real... Cara, se você for falar que é uma nota de um real, aí sim. Nossa, bugou aqui. Eu não tinha acertado essa porra. Não, não é uma nota de um real. Infelizmente, eu não tenho uma nota de um real. Não, você tem que passar de 6. Vai tomar no cu que 6 dá pra conseguir no primeiro pulo, se você for cagado, tá ligado? Quase. Beleza, beleza. Vai lá, vai lá, vai lá. Calma lá. Excelente, excelente. Ah, é uma coisa... A Ketchup, na verdade, ela tá lançando vários desses apps fodas pra caralho, tá ligado? Sei, sei. Como assim? Em jogo foda? É, jogo irritante pra caralho, assim. É a mania da Ketchup agora, tá ligado? Você vê um jogo que é da Ketchup, pode se preparar pra irritar, pá. É um bom começo, D. Puta que aparelho. Você fez algum ponto, já? Não. Não? Ok, só pra saber, assim. Cara, tô com propaganda pra caralho. Então, o jogo já irrita, e daí ainda tem essas porra dessas propagandas a cada 3, 4 vezes que você joga, tá ligado? O bagulho é realmente o extremo, assim. Não. Esses que descem, uma dica. Quando você tem que subir, você tem que ir por mais forte. Quando é pra descer, só um toquinho é suficiente, tá ligado? Por essa eu não esperava. É, mano. Essa é a desafiante da física. Igual na vida, tá ligado? Igual na vida, mano. Igual na vida. Puta que pariu. Pra cair é fácil, tá ligado? Pra subir é o bagulho é mais difícil. Já andou de roller? Claro que eu já andei de roller. Você nunca andou de roller na sua vida? Eu já. Tá bom, pô. Mas eu nunca vivo sendo de roller. Como não, mano? Eu era o rei do roller, conhecido, né? No meu bairro, tá ligado? É, tá bom. Mesmo bairro que o meu. E eu não sabia dessa forma. Ah, cara, você não vivia nas ruas, tá ligado? O Edu era um cara caseiro. Puta que pariu. Que merda, velho. Puta que pariu. O jogo não tá me irritando. Essas propagandas aqui já acabaram. Exato. Se o jogo não te irritar, as propagandas dão um jeito, velho. Porra, cara. Que merda, velho. Me parece oficial, pelo menos. Porque os três primeiros lugares é, tipo, 10 mil, mil e cem, tá ligado? Seis. Ou o terceiro é mil, sei lá. Opa, foi isso aí. Seis, aí tem que fazer sete. Tá, qual que é o recorde que você falou? Então, o recorde mundial é, tipo, sessenta e poucos, assim. Não é lá grandes coisas, tá ligado? Eu tô quase chegando aqui, velho. Claro que o jogo foi lançado, tipo, recentemente, né? Então não dá pra, provavelmente vai subir bastante esse recorde nos próximos dias ainda. Talvez no dia que a gente lance o vídeo, o recorde já esteja lá pra cento e poucos mesmo. Certo. Cara, já lanço um desafio de alguém passar da minha pontuação. Da tua pontuação de seis? É. Porque a minha é 14, não sei se você viu. Cara, eu não vi ele. Mandei um 14. Filho da puta! Tô te devendo um real, mano. Em nota. Não, em nota não. Ah, você não quis, né, na verdade? Eu quis, eu falei que eu quero a nota. Quis o caralho, mano. Não, não vale a nota não. Tá gravado isso, seu viado. Você falou, então não quero, porra. Vamos ver na gravação, então. Se eu tô te devendo ou não. Acho que eu não tô te devendo ou não. Quero a nota. Olha o cara do é. É, se fuder. Não, não é uma nota de um real. Infelizmente, eu não tenho uma nota de um real. Edu rouba as paradas, mano. Eu sei. O cara me brotou com o bagulhinho que ele me roubou há meses atrás. Teu cu. Que viado. Beleza, foi. Isso é duas semanas depois. Eu tinha perdido o negócio, achei. O cara me devolve. Empresou um monte de parada pra ele. Ele me devolve nem a sacola. Ele tá faltando um bagulho aqui, seu filha da puta. É, galera. Não sei onde tá. Aí acharam. Alguém achou a parada pra ele. Cara. Olha que beleza, né. Se eu tivesse roubado, eu não teria, porra, devolvido, seu idiota. Seu pó louco. É porque você achou que eu não ia perceber, mano. Porque tinha duas peças iguais, aquela lá. Bagulho de 1,50. O que eu ia fazer com aquela merda, velho? Eu ia roubar aquela merda, velho. Cara, só pra constatar. Era tipo um... Qual que é o nome daquilo, velho? É um adaptador, velho. Um adaptador pra som, lá. Sei lá. É, uma entrada P2, P10. É um bagulho assim. É, essa aí. Quanto você falou que custava, velho? 1,50. 1,50. 1,50, beleza. Exatamente. Mas, né, você tem que ir lá no centro comprar, então, né. Ou você compra na internet. É um trabalhinho, né. 1,50 lá, né. Mais o gasto pra ir até lá, voltar. Cara, eu vou jogar mais duas aqui. Senão vai ficar muito longo isso. É, porque você tá foda. Você conseguiu passar de seis, pelo menos, mas... Você foi até oito, velho. Então, você passou de seis, porra. Mas eu fui até oito. Ô, então, nesse joguinho, você vai liberando também uns ninjas novos, tá ligado? Apesar que, tipo, até agora... Olha aí. O que que foi isso, porra? Bugou foda, bagulho. Vai lá, velho. Bugou foda, bagulho. Cara, chega de propaganda. Vai tomar no cu. Não quero mais jogar essa porra. Eu vou jogar mais duas, só pra mostrar uma dica aqui pra galera. Calma aí, calma aí. Isso é uma bela dica. Não, a dica é sempre... Põe no máximo isso aqui. Porque quando você acerta, às vezes você já começa com seis pontos. Tá ligado? E o meu recorde foi uma vez que eu acertei, tipo, dois pulos grandes seguidos. Aham, cagado. É, e daí eu rolei, tá ligado? Olha lá. Não vai rolar. Bom, foda-se. Baby, é rula, rula, rula. Tipo, pra fazer quatro sozinho já é difícil, tá ligado? Então, puta que eu pariu. Ok, eu não suporto mais essas propagandas. É, cara, pra mim já deu essa porra. Chega dessa merda. O jogo não é lá grandes coisas, como vocês podem ver, só é difícil pra caralho. Então, tentem aí bater o nosso 14, eu duvido. Eu vos desafio. Olha que melhor. Pô, mas deixem nos comentários aí, galera, a pontuação que vocês conseguiram nessa porra é de graça aí, não tem porquê não baixar só pra se irritar, né? Recomendem jogos pra gente jogar nessa porra. Exato, exato. E acessem no nosso site, Google+, Twitter, Facebook, inscrevam-se no nosso canal. Compartilhe, galera. Exatamente, tudo mais. E até a próxima, né? Falou. Um abraço, galera. Até mais. Tchau. Tchau.